Estamos de volta e você do outro lado pode ligar e participar 3307-3951-3307-3952 Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso É claro que eu estou falando de Sazon Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos Que dá cor e sabor e o custo-benefício bem baixinho Cada flop contém 12 sachês Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções E além de tudo é muito prático Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais Tem problema não, hein? Você pode usar Sazon com outros temperos Olha só isso aqui que o Carlinhos me sugeriu hoje Vou falar desse Sazon saladas Para você colocar aí nas suas saladas Coloque mais amor na sua comida Use Sazon Sazon tem 11 sabores Que você pode variar e pode repetir 12 horas e 5 minutinhos Está aqui a nossa promoção da semana Amara sabe que todos os dias aqui a gente dá noticinha aqui para você Que você que manda foto para o 993-993-29-685 Você vai mandar foto com Sazon e vai ganhar toda semana um kit como esse aqui Aqui dentro tem Sazon de vários sabores Tem molho shoyu, tem azeite, tem tudo que você precisa Para fazer aí uma bela de uma comida, um prato muito especial 993-29-6085 Amara eu estou só com o lado da minha leite hoje Só o lado, só está esse lado aqui O outro está dublado o negócio E no final do mês está chegando o fim do mês No fim do mês vai levar um jogo de panela E esse jogo de assado aqui Olha que aqui tem uma forma e tudo e tal Para você fazer aquele assado, aquela carne assada Eu não sei porque o camarão está se esbocando de rir aqui do lado Qual que é o problema, hein, Zinho? Digo Já, já te falo Já foi Já, já acabou, já acabou O diretor estava falando aqui no meu ouvido Que o pessoal lá da costa do Marrecão Estava perguntando da música da Muriçoca Se tem a da Carapanã Solta a música da Muriçoca aí para mim Ricardinho, por favor, de novo aí Dos nossos companheiros que estão sendo convidados hoje aqui no programa da comunidade lá Da Muriçoca que soca Lucas, vem aqui, Lucas Vem aqui, Lucas, Juscelio, vem aqui comigo, rapidinho Pessoal lá da costa do Marrecão Que assiste a gente lá em Manacapuru Obrigado pela audiência Você que está na Ilha do Barrojo E ficou perguntando pela música Olha, Juscelio, jogando ao vivo Isso Olha, o pessoal está perguntando Juscelio, que é lá da área ali do Alto Juruá, né, Juscelio Sabe muito bem que por lá é Carapanã, né? Aí o pessoal está perguntando Se a Muriçoca é soca, o que faz a Carapanã? Aí eu estava pensando aqui Eu acho que a Carapanã faz an, né? Se a Muriçoca soca, a Carapanã faz an Então vamos lá Carapanã faz an, an, an Carapanã faz... Tem que ter coreografia, bora Bora Mas eu chamei vocês para cantar, é? E vocês acham que eu chamei vocês aqui para cantar A Márcia vai fazer com a gente? Não, não me tira dessa Não, Márcia, dá uma ajuda Você fez lá a academia de dança e tudo mais Vamos lá, eu canto e vocês fazem Se a Muriçoca soca, soca, soca Carapanã faz an, an, an Carapanã faz an, an, an Eu vou dizer uma coisa Vocês dois são muito corajosos Olha, de cair na nossa E eu? Vem cá, Carlinho, então Vem cá, vem cá, vem cá Tá falando muito, tá falando muito Vem aqui Ah, tu gela, né? Não, aí ele gela Carapanã faz an, an, an Carapanã faz an, 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 an Vão se aquietar, rapaz Vão se aquietar, vocês que é 12h07, obrigado pela audiência Alô, Manacapuru Comunidades rurais ligadas conosco É sempre bom ter o prazer da sua audiência E esse feedback são 12h08min Destaque de polícia, diretor Vamos correr com a prisão do Alanda Silva Almeida De 19 anos O jovem apontado como autor de um homicídio Em fevereiro de 2014 Lá no Santa Etelvina Na zona norte da capital Quem traz os detalhes na tela É a Tatiana Sobreira Que hoje de manhã esteve apurando as informações Tatiana, é com você Olá, Amaral Olá, Márcia É, Amaral E olha, pelo que parece Aí a sociedade ganha mais uma vez Sai de circulação Indivíduo perigosíssimo Aqui da zona norte de Manaus Precisamente do bairro Santa Etelvina Alanda Silva, conhecido como Boris Já praticava crime desde 17 anos de idade Cinco nas costas Além de roubos A polícia chega finalmente até ele Doutor Ivo Martins Que é o delegado titular aqui da DHS Foi apresentado hoje Sai de circulação definitivamente Isso, graças ao trabalho dos investigadores Que compõem a equipe da zona norte Conseguiram intimar o Boris Para que viesse prestar um depoimento Aqui na delegacia Por conta das várias passagens que ele tinha E quando ele chegou aqui Foi dado cumprimento ao mandado de prisão Que havia expedido contra ele Dessa vez ele dançou aí Por causa de Marcelo Como é que foi que aconteceu, doutor? Bom, esse fato ocorreu Salvo engano no dia 3 de fevereiro de 2014 O Marcelo estaria devendo Segundo o que consta dos autos Estaria devendo uma quantia Aproximadamente 200 reais Relacionada ao tráfico Não pagou ao Boris E o Boris juntamente com o cidadão Alcunhado de Caveirinha Caveira Em uma motocicleta Desembarcou O próprio Alan desembarcou E fez 3 disparos Vitimando o Marcelo em via pública A gente vai ouvir aí Amaral e Márcia Como é que ele chega aí A falar com a imprensa E diz que Não, não cometi nada Você disse que é metalúrgico Mas procede que você também é assassino? Não, não Então é tudo mentira? Não tenho nada para falar não Eu falo sem juízo Mas tem testemunhas De que você foi autor De um dos crimes Confessa ou não? E o Marcelo te devia? Não, não tem nada para falar não Bem, delegado Ele fala que não fez nada Mas aí está nos autos E o senhor disse que ele confessou Que realmente ele matou o Marcelo Sim, tem a confissão dele A confissão dele Depois em meio de testemunhas oculares Que reconheceram Enfim, ele fala para poder Tentar se eximir Mas o autos já está Os autos de inquérito Já estão absolutamente Consubstanciados Ele tem também Uma outra tentativa de homicídio Que não fica a cargo Aqui da delegacia de homicídios Mas além dessa Ele é citado Na delegacia de homicídios Em outros inquéritos Como o suposto autor A gente está investigando Essa possibilidade também O fato é que ele está sendo Preso em cumprimento Ao mandar de prisão Expedito pelo juiz da terceira vara Do tribunal do júri Pelo homicídio do Marcelo Nós tivemos um fim de semana Delegado agitado Ellen Santos foi assassinada E os dois foram Estão foragidos Os assassinos O executor A polícia também está investigando Esse carro? Sim, a partir do momento Que a gente toma conhecimento De um crime Na medida em que A responsabilidade da delegacia De homicídios É investigar os crimes Que acontecem A gente vai atrás E desde aquele primeiro momento Em que tivemos a ciência Deslocamos uma equipe Até o local Para obter informações Preliminares E já estamos em campo Investigando Tá certo? E não descartamos Nenhuma linha de investigação Ou execução Ou passional Estamos investigando isso tudo E a gente espera Que num curto espaço De tempo Dê resposta à sociedade Mário Sabóia O caso Celso Já foi pego E o Saúl está solto A polícia também Está investigando E no encalço Sim, nós temos informações Que o Saúl fugiu Num táxi Corolla branco Temos já informações Depoimentos Inclusive de familiares Contando que ele de fato Saiu da casa Correndo Pedindo que rezassem por ele Enfim A gente já tem informações Suficientes Mas essa investigação Vai ficar a cargo Do décimo DIP Considerando que o fato Já teve autoria conhecida E eles estão apurando lá Perante aquela delegacia Do décimo DIP Agradeço, doutor Amaral e Márcia Eu retorno com vocês Diretamente dos estúdios Obrigado, Tatiana Depois desse destaque de polícia Nós vamos falar Sobre a licitação Dos transportes alternativos Aqui da capital amazonense Que foi suspensa E quem vai trazer os detalhes Na tela É a repórter Maritana Santos Olá, Maritana O processo de licitação Foi suspenso em abril Do ano passado E seria retomado Hoje pela prefeitura Só que foi suspenso Mais uma vez Agora pela juíza Catlin dos Santos Gomes A decisão foi com base Na antiga suspensão Revertida na semana passada Pela prefeitura A SMTU foi surpreendida Prefiro não comentar A decisão da juíza Eu tenho que cumprir E o nosso setor jurídico Vai fazer a defesa A contestação O edital que seria publicado Hoje no diário oficial Foi suspenso A ideia era legalizar o transporte Com 120 vagas Para o executivo E 200 para o alternativo Que agora Vai ter que esperar Mais um pouco Eu volto com você No estúdio Obrigado Maritana As informações sobre Esse embrólio jurídico Que cerca Transporte alternativo Da capital amazonense São 12 e 13 Intervalo rapidinho A gente vai E daqui a pouco Traz informações Sobre o jogo Do nacional Contra o Vilhena De Rondônia O nacional se deu bem Depois de um empate Um jogo frio Mas complicado E está classificado Olha aí A torcida Teve que assistir assim Debaixo de muita chuva Jogo na arena da Amazônia Daqui a pouco A gente traz os detalhes E os gols Para você que nos acompanha 12 e 13 Até já Aplausos